Fala aí galera, bom dia! Pra quem ainda não viu os stories, acho que ele tá aqui no Pet Place do prédio Tava recolhendo aqui um monte de cocô dos outros cachorros E aí daqui a pouco eu vou fazer um Vou fazer um treininho E aí galera, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Olha lá, a esquerda dando uma cheirada Aí vai vir aqui E aí Rê, tudo bem? Bom dia Cláudia, bom dia, bom dia Vamos aqui na esquerda de novo Não é bola? Olha, tá toda suja, passou atrás da árvore Vou fazer um treino aqui pra vocês, ao vivo Vamos fazer um treino? Cabeção Você quer fazer um treino? Vem aqui Vamos fazer um treino pra galera? Vamos? Diz aí, o que vocês querem de treino? O que vocês... Treino de obediência, tá? Não é xixi, cocô, não sei o que, não sei o que lá Deixa eu virar a câmera aqui Bom dia O que vocês querem aí gente? Treininho rápido? O que eu fiz? Vocês sabem que no final de semana eu corro dos parques Do parcões e tudo mais E aí eu trouxe a escolha aqui Nesse espaço aqui que é do meu prédio E aí o que eu fiz? Ao invés de eu dar comida pra ela lá no pote Dá pra ver aí? Responde aí se deu pra ver Manda aí Ah, deu pra ver? Não deu? Aí eu viro a câmera e mostro Aí eu trouxe ela aqui Peguei a ração dela Coloquei no potinho No potinho, não Na petisqueira aqui E agora a gente faz um treino Trouxe também a bolinha dela Uma das bolinhas dela Essa bolinha aqui Oh! Ai, ai, peraí Gosta pouco dessa bolinha Então essa daqui é uma bolinha de treino Solta Yes Senta Essa aqui é uma bolinha de treino Bolinha de treino Ela não fica exposta Ela nunca tem acesso a essa bolinha Por isso que quando ela vê Ela fica doida É uma bolinha, ó Maciça Tá? Aí eu peguei uma furadeira Prendi Olha lá Peguei uma furadeira Prendi E passei uma cordinha nela Tá? Então ela tem um estímulo bem legal Quer ver, ó? Deixa eu virar a câmera aqui Pra vocês verem Senta Senta Espero ela parar de latir Aí eu jogo Tchau Yes Kicker Ok Vamos, traz pra mim Vem Vem aqui Vem aqui Vamos Solta Isso, garota Traz, Scully Ela fica louca com essa bola Ela gosta muito Vem aqui Solta Isso, senta Aí a gente guarda ela aqui Vamos lá Senta Deita Fica Você se distancia Chamando junto Boa, beleza Vou fazer aqui Vamos ver se eu consigo, galera Tô aprendendo ainda, tá? Então Valorizem os erros Né? Que a gente faz Deixa eu tirar o Deixa eu tirar meu microfone Meu fone de ouvido aqui Peraí 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 Ela já sabe que a gente vai treinar Tirando o fone Colocando aqui Deixa eu tirar a minha A coleira dela também Que tá enrolada em mim Vamos lá Posiciona aqui Vamos lá ver como é que vai ficar Escreve Deixa eu virar aqui Peraí, galera Deixa eu virar Pronto Eu sei que eu consigo ver Onde que eu tô Vem Vamo Vem Vem Dá pra ver? Sim Isso Fica Vou ver pra onde Não, não Só vou ver pra onde Que eu li Vem Aqui Vem Sim Senta Vem 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 Senta Vem 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 Senta Nada, nada, seis, seis, seis. Ok. Seis, seis, seis. Beleza? Vamos lá. Show. O que mais aqui? Então senta, deita, fica, fez. Foi um pedido que rolou aqui. Rolou um juntinho também. Só música, parceiro. Senta aí, Scully. Eu gosto de fazer bastante exercício com comandos bem simples. Tipo, que nem o de... Vem aqui. Senta. O de girar, eu tento só fazer assim com o dedo, entendeu? E ela girar. Gira. Isso. E uma outra coisa que eu acho que é bem legal de vocês fazerem é o seguinte. Olha lá. Viu? Eu só mostrei o dedo, ela já sabia o que tinha que fazer. Ó. Ok. Uma outra coisa que eu gosto de fazer bastante é não dar comida na boca. Então tá vendo? Eu trago ela sempre pra mim, sem que eu dê comida na boca dela. Eu só vou jogando. E aí, cada vez mais, ela tem que ficar esperta e pegar no alto. Meio. Ó. Passou, voltou. Meio. Senta. Ó. Não dou na boca, ó. Yes! G-Girl! Beleza? Então, aí, são várias brincadeiras que a gente pode fazer aqui num treino. Então foi um treino simples, rápido. Ó. Como ela já fica, ó. Deixa eu virar aqui. Como ela já fica. Fica bem atenta e dá uma boa gastada. Aqui, pra finalizar, dá pra fazer mais um monte de outras coisas. Dá pra jogar bolinha e pagar com reforço de alimentar, né? Quer ver? Ó. Vamos lá. Pra vocês começarem a brincar também. Vai! Busca! Aí ela traz. Vem, garota. Solta. Agora que ela solta, você paga com comida. Aí você dá uma busca de novo. Ó, pegou a cordinha no alto agora. Vamos! Yes! G-Girl! É, eu sei. Vem. Solta. Solta. Ó. Paga com comida. Também é uma coisa que dá pra fazer legal. Bastante. Só tomar cuidado pra você não ficar jogando muito e o cachorro não cansar. Né? Ó, não vou jogar. Sabe por quê? Porque ela latiu. Então, ela já entende que quando ela late, ela se lasca. Tá? E aí... É... Essa daqui também é uma opção. Então, tem várias opções, né? A gente pode fazer uma opção de obstáculo. Se liga só. Acabei de ver aqui. Tem um cone ali, ó. Ó, tá vendo? Tem um cone ali, ó. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui eu nunca fiz com ela, tá? Eu já... Quer dizer, deve ter feito já em algum lugar. Mas o que a gente faz? A gente faz uma indução. Né? Vamos vir aqui. Senta aí. Bota ela no senta. Aí eu passo uma indução. Passou o cone, eu recompenso ela na volta. Ó. Ó. Eu induzo ela a passar. Ela passou. Vem. Yes! G-Girl! De novo. Bota ela aqui. Ó. Vamos? Hey! Yes! G-Girl! De novo aqui, ó. Ó. Agora ela já começa a fazer mais rápido. Isso! Muito bom! De novo. Vamos? Yes! G-Girl! Mais uma. Vai. Senta. Fica. Bora. Yes! Yes! E aí a gente vai fazendo várias opções. Né? Então vamos ver. Aí você vai reduzindo o tamanho da sua indução aqui. Ó. Senta. Tá aqui parado. Ó. Já sabe. Ó. Vamos! Ok! Então são várias brincadeiras aí que você pode fazer. É. Usando o que a gente tiver aqui, né? Que é bem legal aí de fazer. Ó. Se liga só. Como ela já entra no modo junto, ó. Não sei. Então do jeito que eu queria, perfeito. Mas ok. Né? Modo junto. Ó. Uma outra brincadeira que vocês podem fazer, ó. De indução. Vem aqui, ó. Tá vendo? Tem uma passagem aqui, ó. Ó. Tá? Senta. Ó. Você fica aqui em cima. Ó. Por baixo. Põe a mão embaixo, ó. Vem escolha. Isso! Passou a sua recompensa. Do outro lado, ó. Põe a mão embaixo. Vem escolha. Isso! Ok, girl. Por baixo? Não. Ela veio por cima agora. Por quê? Eu indiquei errado, ó. Embaixo? Não. Volta. Embaixo. Isso, garota. Muito bom. De novo. Embaixo. Ih! Que girl! Ó. Se eu indicar por cima. Cima. Vamos. Isso! Muito bom. Várias coisas que a gente pode fazer aí. Treino simples. E sempre pra finalizar, o que que eu tendo a fazer? Ó. Se liga só. Né? Então eu já fiz um treino, cara. Perdi, sei lá, 10 minutos. Perdi 10 minutos porque eu tô falando aqui com vocês. Mas geralmente eu perco bem menos. O que eu faço? Eu pego tudo que eu tenho de ração, ó. Ó. Tá vendo? E aí, ó. Espalho tudo. Jogo tudo pra cima. Tá? Isso daqui acabo dando também, finalizando com o enriquecimento ambiental pra ela. Né? Tá vendo? Ela vai perder um time aqui pra comer. Enquanto depois que a gente já tenha treinado, tá? Beleza? Vai ficar aí um treininho pra vocês fazerem hoje. Os cães de vocês. Valeu? Alguma pergunta? Enquanto ela come aqui, eu vou responder algumas coisas que vocês perguntarem. Vamos lá. Deixa eu virar a câmera aqui e sentar. E hoje tá pago. Né? Depois a gente volta de escada e tal, né? Tem todo o processo. Botar o fone aqui de novo. Beleza, galera? Se tiver alguma pergunta aí, ó. Posso ajudar vocês aí. Essa da grama é bem boa, viu, Agatha? Eu faço com os cães no sítio também. Na hora que eu solto todo mundo de manhã, geralmente a gente faz isso. Dá bem certo aí. O cachorro gasta bastante energia. Então, perdimos, ó. Perdemos aí. Eu perdi com ela aí uns 10 minutos. Fiz um treino de obediência. Senta, deita, fica. Né? Uma obediência. Dá pra fazer um treininho de foco. Um treininho de... O que a gente chama de indução, né? Que vai dar uma otimizada aí. Vai ensinando coisas novas. E o treino que eu gosto de fazer bastante, que é a redução de sinais, né? Então, cada vez mais. Então, vamos supor. Você vai dar um comando de senta, né? Geralmente as pessoas ficam falando senta 80 vezes. E fazendo assim, né? Com a mão. Então, eu tento falar... O certo é falar o menos possível. E fazer um comando com a mão o mais sutil possível, tá? Pra o cachorro sentar. Assim como o comando dela girar, né? Não sei se vocês viram. Aí quem não viu. Depois eu assisti de novo. Eu só faço assim, ó. E aí, se eu já estiver com o dedo assim, aí eu faço assim, ó. Aí ela gira, tá? Existem várias formas de fazer. Essa é uma das formas que eu faço. Eu acho que eu tenho um resultado bom com ela. E a gente precisa entender os resultados de cada cachorro. Cada cachorro vai apresentar um jeito aí. Beleza? Bom, é isso aí, galera. Tamo junto, valeu. Obrigado. Bom dia aí, bom domingo pra vocês. E a gente vai se falando. Ah, só lembrando. Algumas coisas que estão rolando, né? Pra vocês não esquecerem. Uma. Se quiserem fazer parte do canal de conteúdos. Que tá rolando conteúdo exclusivo, né? Além do conteúdo que eu já posto. Mais um conteúdo exclusivo que eu tô mandando em áudio. Geralmente todos os dias de manhã. Me mandam um direct. Hashtag eu quero. Vou mandar o link pra vocês desse canal. Tá bom? Se você ainda não tá participando do sorteio que tá rolando. Pra ser um dos alunos do Manual do Cão Ideal. Pra entrar pra esses 1.364, se não me engano. Alunos do Manual do Cão Ideal. Me manda... Não, não manda nada. Tem um... Tem um post lá do sorteio. Aqui no meu Instagram. Entra lá no post. Segue as regrinhas. E manda ver pra você ser um aluno do Manual do Cão Ideal. Tá? Essa é uma. Essa é duas. Estou produzindo conteúdo novo pro YouTube. Exclusivo pra YouTube. Então dá uma olhada lá no YouTube também. Entra na minha bio. Tem o link direto pro YouTube. Lá no Link3. Então vai na minha bio. Tem o link direto pro YouTube. Tá bom? E... Eu acho que é isso. O sorteio vai acontecer no dia... No dia de Natal. Dia 25. No horário que eu acordar. Sei lá que horas que eu vou acordar. Eu faço sorteio. E quem não ganhar tem surpresa também pra quem não ganhar. Então quem ganhar vai ficar muito feliz. E quem não ganhar também vai ter surpresa. Beleza, galera? Eu acho que é isso. Então tamo junto. Bom domingo aí pra vocês. E... Até a próxima. Valeu!